A CIDADE NO BRASIL Você não pode fazer isso. Mas é claro que eu posso. Do que está falando? Eu sou o chefe de polícia. E repito, você acabou de cometer um crime. E o que significa o que você acabou de fazer lá no carro da minha mulher? Prove que fui eu. Você é um infeliz. Fica calmo. Para você saber, eu mandei a polícia investigar o que aconteceu com a caminhonete. Parece que não houve testemunhas. Eu sei que foi você e fez isso só para me provocar. Alessandro, eu vou achar o responsável por esse ato de vandalismo que aconteceu com a Montserrat. Mesmo que seja difícil acreditar, também estou preocupado com a segurança dela. Para de fingir. Assume na minha cara o que você fez. Olha, em vez de reclamar, você deveria vigiar o que a sua esposa faz. Se não quer que a chamem de uma qualquer, então não permita que ela vá à noite na minha casa. Fica calmo. Calma. Certamente. Fica calmo. Alguém a viu sair de lá e interpretou mal as coisas. Você é um sujeito nojento. Se incomodar de novo a minha mulher. Se você continuar insistindo, aparecendo onde ela está almoçando, ou se a machucar de novo de alguma maneira, eu vou te matar. Você vai o quê? Me matar? Sabe o que está dizendo? Aqui há testemunhas, Alessandro. Então, não complique mais a situação, por favor. Levem ele. Covarde. Você é um covarde. Quietinho. Eu tenho o direito de dar um telefonema. Vocês não podem me negar esse direito. Eu exijo uma autorização para ligar para o meu advogado agora mesmo. Eu vou te matar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho